Olá gente, tudo bom com vocês? Estou aqui novamente para mostrar para vocês os meus vestidos para o size e algumas pecinhas para o size também Gente, ó, eu vou começar com esse vestido meu aqui, vocês já viram já, eu já fiz um vídeo mostrando ele, né? Esse vestido meu, ele é listado, viu gente? Ele é tipo tubinho e a malha dele, gente, é boa, viu? Eu gostei muito da malha dele, né? Aí então, cada look que eu vou mostrar para vocês, eu vou experimentar para vocês verem, tá bom? Como é que fica no meu corpo, mas primeiramente eu vou falar do tecido, rapidinho, gente Ele é com essa golinha aqui, ó, se vocês estão dando para vocês verem, olha, está dando para vocês verem? É com essa golinha aqui e ele, mais ou menos assim, gente, ele é um vestido tubinho e a malha dele, gente, é boa, viu? Então, se vocês estão dando para vocês verem ele aí, olha, e ele tem, ele é bem soltinho aqui na barra, né? E eu comprei esse vestido, gente, tem tempo que eu tenho ele, né? Aí hoje eu resolvi experimentar ele e mostrar para vocês como fica no corpo, né? E a malha dele, gente, é bem boa porque estica, deixa eu mostrar para vocês aqui, olha, ele estica, olha, a malha dele estica Gente, eu tenho três vestidos desse, eu vou mostrar para vocês os três vestidos listados, tá bom? Aí então eu vou vestir e vou mostrar para vocês Deixa eu chegar um pouquinho aqui perto para vocês verem Que a malha dele, gente, é boa porque eu gostei dessa malha, eu comprei, foi numa lojinha, gente Aqui perto de casa, olha, a malha dele não é transparente, gente, é uma malha boa Posso vestir, entendeu? Aí, por exemplo, aí tem que usar calcinha, assim, por exemplo Eu uso ele, eu uso ele geralmente como uma peça de roupa íntima preta ou marrom, né? Porque não parece muito, né? E eu vou mostrar para vocês como que fica no corpo, tá bom? Deixa eu mostrar aqui, gente, ele no corpo, gente, ele fica assim Ele tem essa, ela tem a bolinha assim, ó Esse daqui não é, esse daqui não é, como é que se diz, gente, é decote V Ele é arredondado aqui na bolinha e tem essa fitinha passando aqui Ele, gente, ele é super confortável, entendeu? Ele estica, mas que é isso, tá? E ele, gente, ele é pro size, viu? Ele é GG, né? Ele é GG Aí, então, ele marca aqui um pouquinho na cintura Eu vou chegar um pouquinho pra trás aqui, dá pra vocês verem? Olha, ele marca um pouquinho na cintura Aí chega aqui, ó, ele é um pouquinho soltinho Tá, dá pra vocês verem? Deixa eu virar atrás pra vocês verem? Olha Gente, que eu tenho um pouquinho, gente Eu tenho muito, gente Esse daqui, ó, quadril, viu? Aí ele fica assim Eu gostei deles, fresquinho, entendeu? O tecido dele, gente, ele é visconaitra O tecido dele é um tecido bom, entendeu? Não pega bolinha Eu já tenho ele, o quê? Já tenho ele mais de seis meses que eu tô usando esse vestido Olha só como é que ele tá E eu gosto, viu, gente Desse tecido aqui, dessa estampa listada E eu vou pro próximo agora Mas esse daqui, gente Eu gostei, sabe? Mundo dele, sabe? Eu vou pro próximo pra vocês verem O próximo, gente É esse aqui Ele é listadinho também Deixa eu chegar aqui pra vocês verem Gente, solta a batalha aqui Pera um minutinho que eu vou fechar já dentro De manhã o sol aqui esquenta, viu? Aí, gente, ó O próximo meu é esse aqui Ele, aqui, na gola dele Ele tem essa renda aqui, gente Que é super também, fresquinho Olha, a renda Ele tem essa manguinha assim Bem, bem Bem cavadinha, entendeu? Que é próprio pro calor mesmo E esse daqui, gente Eu uso com sutiã preta Porque as rendinhas aqui Olha só no transparente Gente, esse vestido é uma delícia Porque quando eu uso ele É mais pro calor, né? Que entra o vento tão bom aqui E ele é listado também, gente Mas só chegou aqui pra trás Agora você tá vendo melhor Ele, ele Ele é listado Horizontal, né, gente? Horizontal é assim, né? Vertical é assim, né? É Mas só Aqui na cintura dele Ele faz a cintura Ele tem uma costura aqui, ó Deixa eu mostrar pra ele Ele tem Soltando pra vocês verem A costura Então ele faz a cintura E ele é mais Aqui é mais vazio Que fala, né, gente? Ele é mais soltinho Olha Tá dando pra vocês verem? Olha, ele é mais soltinho E ele é vazio Aí, por exemplo Ele faz a cintura Bem certinho Ele faz a cintura E tem essas duas marcas aqui Que sendo aqui atrás Também tem, viu, gente? A costura aqui, ó A costura aqui atrás Aqui, ó Tem atrás e na frente Não dá muito pra ver Eu vou chegar um pouquinho perto Pra vocês verem a costura Olha, tá vendo? A costura aqui que faz A cintura E ele, gente Ele é A marca dele É A numeração dele Tá aqui Aqui É GG, gente GG Tá lembrando do Silvio? Olha, GG E ele é da KMS Eu não conheço essa marca Mas eu consigo Gente, eu gostei Eu compro mais, gente Por exemplo A roupa Eu compro mais É em promoção Porque eu adoro promoção E, por exemplo Tipo assim As maioria dos meus vestidos Não passou de 600 reais Né? Eu não vou lembrar o preço, gente Mas eu vou procurar Ver se eles ser certinho Porque tem muito tempo Que eu comprei os meus vestidos Né? Aí eu vou ver o preço Certinho E passar pra vocês Mas assim É O preço mais ou menos Não passou de 60 reais Todos os meus vestidos Cada um, né, gente Não passou de 60 reais Porque Tipo assim Por exemplo Esse aqui Custou Quando eu comprei Eu vou chutar aqui Mais ou menos 35 reais Entendeu? O primeiro Aquele Aquele Estádio Que eu comprei Aquele 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 tipo Aquele Mexendo, gente Aquele tubinho Custou 40 reais Esse 35 E os outros Demais E eu vou chutando o preço Então vocês vão ver No meu corpo Como que ele fica Viu? Ele no corpo Ele fica assim Olha Aqui tem Esse detalhe de renda Entendeu? Aqui a gente pode usar ele Com Com Um Citião Pretinho Né? E assim Aí vocês estão vendo Essa costura aqui Ó Então Ele é logo um pouco Costura E aqui Ele é bem soltinho Deixa eu chegar um pouquinho Pra trás Vai dar pra vocês verem Ó Bem soltinho Super fresquinho Não é transparente É Tem renda Na frente E atrás Também Tá dando pra vocês ver Tem renda Atrás Entendeu? E ele, gente É um tecido Muito gostoso Gostei muito Desse vestido Apesar que eu tenho Três iguais Iguais Não Não iguais não Três listrados Né? Mas só que Modelo De que? Modelo diferente Né? Eu gostei dos três Né? Confesso Que eu gostei Dos três Então ele é Super gostoso Entendeu? Por exemplo Dá pra gente Por exemplo Usar com salto Colocar uma rasteirinha Agora Nesse horário De verão Né? Usar com salto Colocar uma rasteirinha Né? Ou então Com um tênizinho Preto ou branco Né? Já tá, gente Com um look Perfeito Entendeu? Eu vou mostrar O próximo Pra vocês Tá? O próximo Meu, gente Esse longo Aqui Ele também A máscara A máscara A marca dele É viscolaica Também Ele estica Também E ele Ele vem Com esse Desenho Aqui, ó Ele é tipo Aqui na Na manga Dele É tipo Regata Mas aqui atrás Ele é bem Larguinho Regata Aí na frente É com essa manguinha Bem cavadinha E ele é longo Viu? Deixa eu mostrar pra vocês O tamanho dele, ó Ele é longo Vem com esses desenhos Verde E preto E atrás dele É todo preto Agora vocês vão ver Ele no meu corpo Ele no corpo, gente Ele tem uma mudança Pra mim É radical, viu? Ele É bem Ele tem Ele tem uma costura aqui Mas só que Esse outro tecido aqui Que é a estampa dele Né? E ele é todo preto Ele é bem longo Não dá pra me chegar pra trás Se não vocês Não dá pra vocês verem Atrás ele é preto Todo preto Chega mais um pouco pra trás Olha Tá dando pra vocês verem no espelho Então Ele é bem longo, gente Mas só, gente Por exemplo Eu não tenho muito busto Eu não tenho muito seio Eu tenho bastante Bastante bumbum E tenho pouco seio Né? Aí, então Pra mim Eu tive que Eu tive que Dar uma Levantar aqui um pouquinho Aqui, ó Esse daqui, ó Porque Ele tava bem assim Caído aqui, ó Então Tava bem Aparecendo aqui, ó Aí eu tive que Mandar Ajustar Só que a alça aqui Né? Pra poder ele ficar bem Cavadinho Bem pegando aqui debaixo Do braço, né? Aí, então Por exemplo Esse daqui, gente Esse vestido meu longo Eu gosto de usar ele Com rasteirinho, né? Sandália, chinelo É Tipo É Rasteirinha, né? E ele também é um tecido É Visco-micro, viu, gente? Ele é bem grande Ele não é transparente Então ele Não tem Forro Tá? Olha Ele não Ele não Não tem forro Ele Não é transparente E não marca, viu? Por exemplo Eu uso ele, gente Eu uso ele Com uma peça Assim Preta, né? Uma peça íntima Preta, né? Aí eu ponho Calcinha preta, né? Pra poder Não aparecer E eu também gosto Ele também, gente É super fresquinho Tá bom? Não é Não é aquele tecido quente Aquele tecido Que você põe Já começa suado Eu Eu, quando eu uso ele Pra, assim No dia a dia Né? Ele é um tecido Super Agradável Não pega bolinha Entendeu? Olha só A parte preta dele Não pega bolinha E ele é um tecido Super agradável E eu gostei dele E Ah, gente E ele é GG, viu? Tudo Os meus vestidos É pro size E ele é GG Vou pro próximo O próximo, gente É longo também Mas só que ele Ele tem Esse detalhe aqui De ele Tem a manga Ciganinha Entendeu? Essa manga de ombro A ombro Que se fala, né? E ele tem um elástico Aqui, ó Vou mostrar aqui pra vocês Na cintura Pra vocês ver, ó Um elástico na cintura E ele é de algodão É de tecido E esse esbordado aqui Ele é bem comprido Olha E aqui nele Fica fofinho A manga dele Ele tem um elástico Aqui, ó Um elastiquinho aqui E ele é de algodão Deixa eu ver Ele é GG também Viu? Gente, eu tenho mania Por exemplo Quer dizer Eu tenho mania não Como que eu sou alérgica Quando eu compro roupa As roupas vêm Com etiqueta aqui Ou então aqui Na bola Aí fica Aí fica esbarrando Aí Me dá alergia Aí eu faço o seguinte Todas as roupas Todas as peças de roupa minha Nova que eu compro Eu vou na hora E já corto já A etiqueta Eu já tirei De quase tudo aqui Ah, não Aqui é dessa Aqui eu não tirei não Deixa eu mostrar pra vocês aqui É GG, viu? Olha Todas as minhas são GG Eu vou lá experimentar No corpo pra vocês verem Agora ele no corpo, gente Ele fica assim Aqui, ó Ele é tipo ciganinha Né? Só dá pra vocês verem Eu gostei dele Então sabe por quê? Essas estampas dele É muito bonita Aqui na cintura dele É elástico, ó Ó, é elástico Aqui na cintura Mas só que ele É de tecido de algodão, viu? E esses bordados Aqui na barra Olha, ele é bem grande Os bordados na barra É assim Os bordados na barra Aí ele ficou assim No meu corpo Eu uso também ele, gente Os meus vestidos quase todos A maioria dos meus vestidos Eu uso só com rasteirinha Entendeu? Ou com uma sandália bem baixinha Ele ficou assim Ombro a ombro Tá? Aí pode dar um charminho, gente Eu uso também Quando eu coloco esse colar aqui Tá? Olha Atrás dele Assim Super fresquinho também Não é transparente E olha que eu tô contra a luz Ele não é transparente Não é muito transparente E você pode colocar ele Por exemplo, se você achar ele muito transparente Porque ele não tem forro, não Aí você pode mandar, por exemplo Pode pôr um forro nele Mas eu não ponho, não Eu uso ele assim mesmo Entendeu? Aí vamos pra outro Outro modelo A outra modelo é esse aqui, ó Esse vestidinho meu Esse daqui Que eu vou experimentar ele pra vocês Ele é Ele é um tecido Mas só que o tecido dele É um tecido jeans Mas só que o tecido dele, gente Espicha Olha Esse tecido tem elástico, tá vendo? Tem elástico E eu vou ver ele no corpo, né? Eu tinha experimentado ele E ele é Deixa eu ver se eu não ranquei a etiqueta Deixa eu ver se tem etiqueta aqui Mas ele é GG, viu, gente? Que etiqueta aqui É Ele é G2 Esse é G2 Tá dando? Olha, G2 É magia O nome vestido E ele é G2 E eu vou experimentar pra vocês Ver como que ele fica no corpo, entendeu? Esse ficou assim, gente Aquele jeans meu Que eu falei pra vocês Aquele que tem elástico Aqui, ó Olha, ele tem bastante elástico Ele é elástico, olha só Ele tem elástico Mas só que ele é um jeans Um jeans fininho Mas ele não é transparente também, não Ele é um jeans fininho O ombro dele Ele tem elástico aqui também, ó Deixa eu mostrar Elástico aqui, ó Tá vendo? Aí tem esse detalhe aqui, ó Com essa fitinha Que você pode usar assim Ou pode usar assim Assim Entendeu? Aí A barra dele, gente Ele A barra dele é arredondada Você está dando pra vocês verem? Olha A barra dele, olha Ele é tipo arredondada E faz um tipo Um bico aqui Porque O meu bumbum é bem Sabe? É avontajado Aí faz um bico Assim E ele é um pouco costinho Sabe? Eu uso ele assim Por exemplo Eu não uso ele puro Eu uso ele com Com um shortinho por baixo Né? Ou então Tipo vest-leg Mas Por exemplo Se eu for usar ele Tipo vest-leg Vai ficar um pouco Com cafona, né gente? Mas eu uso ele Como uma bermuda Olha Ele Ele tem esse biquinho aqui Então aqui nele É tipo arredondado Tem uma Uma acabadinha Tá dando pra vocês verem O detalhe, né? Olha O detalhe É um tipo Vai arredondado Aqui atrás Então forma um bico Onde eu? Forma um bico Aí o próximo, gente É esse aqui Esse meu outro aqui Ele também é Visconaica Também E a alça dele A alça e a gola É de deixar o ombro de fora E tem essa renda aqui Ele é um azul, viu? Aí tá parecendo preto, não tá? Mas ele é um azul bem escuro Eu tenho dois dele Tem um preto e azul Preto Depois eu vou mostrar aí pra vocês E ele é um Visconaica também Deixa eu ver Eu arranquei Mas ele também Ele é GG também, viu? Esse daqui, gente Eu mostrei pra vocês Ele é G1, né? Esse daqui Aí esse daqui Eu vou experimentar pra vocês verem Aí no corpo Ele ficou assim, ó Ele é bem soltinho aqui Ele é Visconaica também Bem é fresquinho também Aí soltinho aqui, ó Gente, a Melegia já tá corbita espirrando aqui E aqui na gola dele É renda Ele é azul, né? Preto não Tá dando pra vocês verem Porque tá Pelo, pelo O clarão tá Deixando ver Mas ele é azul marinho Vou chegar pra ele perto pra vocês verem A gente tá dando não, né? Ele é azul marinho E tem essa renda aqui E tem esse detalhe aqui Que deixa o ombro de fora Tá bom? É a renda aqui Na frente E atrás também Ele é renda Deixa eu abaixar aqui Deu pra ver? Ele é renda Também é super fresquinho Também Eu adoro ele também Entendeu? E tem o outro também, gente Vou mostrar pra vocês O outro listado meu Esse daqui, ó Eu tenho três vestidos listados, viu? As maioria desses Estão tudo viscolar Mas só que esse daqui também É de manguinha de fora Olha De uma manguinha de fora O ombro de fora Tipo esse daqui, ó O ombro E ele também é vazio Também Aqui, ó Ele não chega na barra Ele é bem soltinho Tá? Eu vou mostrar pra vocês também No corpo é bem Mas só que a lista dele, gente É vertical assim, né? E os outros dois Né? Os outros dois listados A lista deles são assim, ó É... Não, é... Esse daqui é a lista horizontal É horizontal, vestical Não sei lá É Esse daqui É... A lista dele é reta E os outros dois A lista dele vem cá Como eu sei pra vocês Então eu tenho três vestidos listados, viu, gente? E esse daqui É a manguinha dele Que é parecida com aquele outro azul marinho Que eu tava A manguinha dele de fora E ele é bem soltinho aqui também Aí ele ficou assim no corpo Olha, ele vem aqui Que você deve passar a lista aqui Chega aqui Aí vem nessa horizontal aqui E ele ficou assim no corpo Tá vendo? E ele é visconlipro também E daqui é GG Ele espicha mais, ó Ele espicha bastante, ó Esse espicha bastante Agora eu vou experimentar esse daqui Pra vocês verem Esse daqui é um jeans mesmo, viu? Esse vestidinho básico aqui É um jeans mesmo A alcinha dele É... Regulável Né? Aí regula aqui E ele tem esse zíper aqui do lado Aqui, ó Pra facilitar vestir ele Esse zíper aqui Tá dando pra vocês verem, né? Aí o zíper aqui, ó Aí facilita Quando eu visto ele E ele é um jeans mesmo E esse daqui não tem lycra, viu? Ele é um jeans, ó É um jeans puro mesmo Deixa eu ver se tem A etiqueta tá aqui É, ele é GG Aqui, ó Essa marca aqui, ó Plus Size GG Tá dando pra vocês verem? Olha Essa marca aqui Vou experimentar ele Como que fica no corpo Ele no corpo Ficou assim, gente Olha Deixa eu dar mais tarde Pra vocês verem A alcinha dele Regulável aqui, ó Regula aqui Né? E aqui E o zíper dele aqui, ó Tá dando pra vocês verem o zíper? Aí ele no corpo Ele tem esse pequeno detalhe aqui, ó Essa etiquetinha aqui nele E ele é um jeans mesmo, gente Ele não espia, chora Pra você ver Que ele ficou a ponta da minha cintura Ficou só sobrando aqui Só um pouquinho aqui, só Aqui na cintura Né? Sobrando só um pouquinho Porque eu tenho pouco Pouco seio Pouco busto, né? E ele A barra dele É bem soltinha também, ó Pra vocês verem Bem soltinha Aí atrás Ficou assim Bem soltinha aqui também Né? Ele é um jeans mesmo Entendeu? É um jeans mesmo Um jeans bem Azul marinho E atrás dele Ficou assim A gente chega pra trás Sim Apesar, gente Ficou sobrando aqui um pouquinho Não sei se tá dando pra vocês verem Aquilo aqui, ó Caído aqui, ó Ficou sobrando um pouquinho aqui E aqui Porque É porque A minha cintura É um pouquinho Gente, eu tô gorda, né? Porque eu tô magra, não Eu tô fazendo regime Pra poder Chegar no meu peso ideal Mas aqui, por exemplo Eu tenho Essa cintura Um pouquinho fininha Do que a barriga A minha barriga é grande Mas a minha barriga E o bumbum é grande Aqui, nessa volta Aqui, um pouquinho fininha E eu tenho pouco seio Né? Pouco seio Aí ele ficou assim Chegamos pra trás Não dá pra vocês verem? Olha Ele é o azul Ele é azul marinho, viu? Não é preto, não Aí ficou assim Tem outro também Outro na esquerda Mas tá pra vocês Esse florido aqui Esse florido, gente Eu vou falar pra vocês Ele é fininho Mas só O tecido dele é fininho Mas só que eu não uso ele Puro, não Porque ele é bem transparente Eu uso ele Como a bermuda minha Preta Que eu tenho Eu vou mostrar pra vocês Aqui como é que Ele é bem transparente Olha, tá vendo? Olha lá Ele é bem transparente Agora a parte preta, olha lá Então eu uso ele Como a bermuda Eu vou experimentar pra vocês Que ele é bem fresquinho também Esse daqui praticamente Eu uso pra ficar em casa Né? Que é o básico pra ficar em casa Vou lá experimentar pra vocês Pra vocês verem Ele florido Ele é assim Ele é bem largo Assim, ó Porque às vezes Eu uso ele com sutiã Aí eu deixo ele caidinho Assim, ó Tá vendo? Ele fica caidinho Ele tem a gola bem aberta Que ele é pra ficar caidão do lado E ele fica assim Na cintura Certinho Aí na barra Ele é um pouquinho Larguinho assim E ele é fronhido, gente Que eu uso ele Mais pra ficar em casa Entendeu? E ele é bem fresquinho Aí atrás ficou assim Ficou assim Né? Essas flores dele aqui, ó É uma flor bem bonita Sabe? E ele é bem transparente Deixa eu ver Deixa eu ver Olha lá, tá vendo? Olha Bem transparente Então eu uso Quando eu saio na rua com ele Eu uso uma bermuda É tipo assim Tipo É Viscolai Ele é o tecido viscolai Mas quando eu uso ele Sabe, gente Eu uso ele assim Tipo Tipo Chama, gente Vestilag Entendeu? Mas só quando eu uso com calça Não Porque não fica louco Com os legs, não Ou põe um short Entendeu? Que fica a barrinha do short Parecendo Não tem problema Porque ele É bem curto também, né? Apesar que eu também Não gosto Porque eu uso muito Vestido curto, né? Mas também, né, gente? Eu também não vou usar Vestido curto, né? Eu uso ele com 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 uma bermudinha De laica Pretinha Aí o próximo, gente É esse aqui, ó É essa brusa aqui Que eu comprei Que eu vou experimentar Pra vocês Vou vestir ela pra vocês Pra vocês verem Essa brusa do Mickey aqui Ela é transparente Mas só que Essa brusa Aqui eu uso Ou uso ela Com top Ou com sutiã Mas a brusa Não tem nada a ver, né, gente? Vou lá Aí a brusa Com a calça Ela ficou assim A brusa Ela também é Viscolaicra Né? E ela é caída aqui, ó Eu deixo ela Caidona aqui E atrás Ela ficou assim Atrás Ficou assim Ela é bem grande, gente Sabruza Ela tampa um pouco Coisa Tampando E eu gosto dela também Aquela fresquinha Porque tem uma Aqui, ó Só que tem uma Aqui, ó Bem larguinha Aqui, ó Bem larguinha Que entra no ventinho Que é uma delícia Bem gostosa Ela Gostei Né? Olha, fresquinho Ou uso ela Ou com sutiã De alça preta Sutiã de fijol Fofina, né? Ou uso ela com sutiã Com uma alça grossa Que eu tenho Então ponho ela com top Né? Uso ela com top Que é de caidinha Assim do lado Né? Então, galera Esse é o meu vídeo Das minhas roupas Pro size Tá bom? Se vocês gostou Desse vídeo Se vocês querem Que eu faça mais Vídeos assim Vocês comentem aí Tá bom? E Tem mais vídeo Vou postar mais vídeo Com certeza Tá bom? E Pra você Se gostou também Do Desse vídeo meu Que eu fiz Comente aí Entendeu? Ative o sininho Se inscreva Tá bom? Pra você ficar por dentro Tá bom? Bom dia pra você E até o próximo vídeo Tchau